Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia Governadores exigem facilidades para combater o coronavírus quando esta deveria ser uma responsabilidade de todos De todos Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo E vamos ao vídeo de hoje Vamos baixar a vinheta? Não tem vinheta 26 governadores assinaram um documento, um manifesto pedindo ao governo federal, pedindo ao presidente Jair Bolsonaro apoio para combater o coronavírus Eles dizem ser necessário suspender as dívidas dos estados por 12 meses e conceder novas linhas de financiamento junto aos bancos oficiais Os mesmos governadores, eles próprios, que faliram os seus estados ou os seus esquemas e apoiaram a iniciativa de construir estádios ao invés de hospitais O momento é grave, claro mas deve servir principalmente para se repensar prioridades neste país Os senhores governadores de estados querem ainda recursos financeiros da União para construção de novos hospitais, implantação de novos leitos de UTI para os possíveis afetados Tudo nesse momento é especulação porque ainda não se sabe efetivamente quantas serão as pessoas afetadas pelo vírus e que desenvolverão a doença Sabe-se apenas, e tão somente, que serão muitas e muito mais do que pode suportar a nossa capacidade hospitalar Muitos destes governadores de estados ajudaram a falir o país a construir essa situação, reduzindo as condições de enfrentamento de um problema com as características do atual Os governadores de estados deveriam fazer um mea culpa e evitar alarmismo pois divulgar um documento público com exigências neste momento tão grave da história do mundo, por assim dizer fica muito parecido com aquele episódio traumático de quatro anos passados Mas é claro que todos precisamos ter responsabilidade Uma responsabilidade que não se teve no momento anterior quando se disse que o Zika vírus tinha uma gravidade que não tinha E todos sabemos, infelizmente, qual foi a finalidade desta divulgação O Ministério da Saúde decretando emergência e podendo comprar sem licitação Uma verdadeira farra de dinheiro público diante de uma crise socioeconômica que se agravou ainda mais por conta de medidas burlescas e dantescas como essa que acabamos de relatar O Rio de Janeiro já anunciou que pretende fechar suas divisas O mesmo acontecendo com o estado de São Paulo Qual a finalidade? Impedir que pessoas saiam e impedir que pessoas entrem E, dessa forma, reduzir os riscos de contaminação pelo novo coronavírus, o Covid-19 O problema nesse caso aí é que só quem pode decidir sobre fechamento de divisas de estados é o comitê de crise do governo O governador do Ceará, Camilo Santana, do PT já anunciou como medida o fechamento das divisas do Ceará Inclusive aeroportos, terminais rodoviários a polícia nas divisas para impedir que as pessoas entrem ou saiam Mas voltando a falar sobre os governadores estaduais Eles querem que suas dívidas e novos créditos Eles querem a suspensão das dívidas atuais e o estabelecimento de novos créditos para que eles possam pedir o dinheiro emprestado e que possam também, dentro do quadro de emergência fazer despesas sem qualquer licitação Eles querem cerca de R$ 4,5 por pessoa para agir no enfrentamento ao coronavírus Isso significa dizer que nós temos 210 milhões de habitantes no Brasil Assinaram esse documento pedindo dinheiro ao governo federal 26 governadores de estados e mais um governador do Distrito Federal Totaliza R$ 945 milhões, quase R$ 1 bilhão a ser encaminhado para esses governadores gastarem do jeito que bem entenderem E reparem bem, diante de uma situação provocada por eles próprios Mas os governadores poderiam pensar também na situação que eles provocaram que foi a seguinte situação Olha, gastos com despesas infundadas Eu vou citar aqui apenas algumas para que os senhores que estão me vendo em qualquer parte do Brasil possam analisar e participar desse debate que é por demais importante Primeiro de tudo, recursos para a mídia No Piauí, estado mais pobre da federação, cerca de R$ 4,5 milhões de reais todos os meses O que perfaz um total de R$ 50 milhões por ano Daria para construir todo ano um hospital materno infantil novinho em folha para garantir mais comodidade, mais conforto e mais segurança para as parturientes e para as crianças que nascem aqui no estado Contratação de assessores e prestadores de serviços 500 assessores contratados somente no gabinete da Secretaria de Governo do Palácio de Karnak Onde se juntar expremendo uma em cima da outra você não vai conseguir colocar sequer 100 pessoas no gabinete da Secretaria de Governo Quanto mais 500 contratados por essa secretaria Cerca de 50 mil pessoas entre contratações temporárias, prestadores de serviços terceirizados e assessores especiais do governador 50 mil eu estou falando E depois eles falam em dificuldade em pedir dinheiro para o governo federal Olha, há elementos prefeitos no estado do Piauí que tem nada menos do que 150, 200 assessores em seus gabinetes de pouco mais de 4 metros quadrados Isso é uma afronta à dignidade de qualquer cidadão brasileiro Quer dizer, faz parte do processo segundo muitos aí dizem nos bastidores porque é assim que se conseguem os votos necessários para se manter no poder Mas é de uma irresponsabilidade sem tamanho inclusive uma irresponsabilidade fiscal Aqui no estado nós temos cerca de 1.600 obras inacabadas A principal delas, o centro de convenções cuja reforma foi iniciada em 2009 Portanto, há 11 anos o governo não consegue concluir uma simples reforma e a duplicação da rodovia BR-343 na entrada de Teresina E eu quero explicar aqui Por que essa rodovia está sob a responsabilidade do governo? É simples, do estado Porque foi estadualizada diante do fato de que os governos do PT Lula e Dilma se recusaram em patrocinar a realização desta obra tão importante de duplicação A responsabilidade é de todos Governadores de estados, prefeitos municipais do governo federal e da própria população Tony Rodrigues Além da Notícia